Nos concursos que se abrirem com promessa pública de recompensa, na falta de pessoa designada para julgar o mérito dos trabalhos que se apresentarem, o juiz do local do concurso deverá avaliá-los. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 859. Nos concursos que se abrirem com promessa pública de recompensa, é condição essencial, para valerem, a fixação de um prazo, observadas também as disposições dos parágrafos seguintes. Parágrafo 1º. A decisão da pessoa nomeada, nos anúncios, como juiz, obriga os interessados. Parágrafo 2º. Em falta de pessoa designada para julgar o mérito dos trabalhos que se apresentarem, entender-se a que o promitente se reservou essa função.